O dia tá lindo Highlander? Comédia? Como assim mano? Que que cê tá fazendo aqui velho? Tá agronando meu tiktok Cê clica nesse vídeo Achando que cê pode invadir Minha privacidade desse jeito? Nem tava preparado mano Aí pronto Agora eu tô né Pelo amor de Deus Tava rapaziada Como é que cês tão mano? Tudo bem? Comigo tá tudo bem Valeu por perguntar Mas então rapaziada Como vocês viram aí no título Hoje eu vou reagir aqui A alguns memes do Discord É um quadro que eu queria Aqui no canal É um quadro assim É uma série que eu queria Aqui no canal Que cês curtiram bastante Que eu só reajo A memes do Discord Inclusive se você quiser Entra lá no meu servidor mano O link tá aí na descrição Entra lá Manda vários memes engraçados E se você não for engraçado Eu vou te banir Então se você for mandar um meme Tem que ser E é isso mano Espero que cês curtam aí Eu curto muito gravar esse vídeo Porque é o vídeo mais fácil da internet Brincadeira rapaziada Cês não tem noção Quanto trabalho que dá Ah eu não sei se vocês viram Mas no primeiro episódio Lá dos memes do Discord Eu tava exatamente desse jeito Então vai ser assim Toda vez que eu tiver desse jeito Vocês vão saber Que é sobre memes do Discord Mas já vai tá no título Então nem faz sentido Que eu acabei de falar Mas é isso Inscreve no canal Deixa o like Que eu sei que cê já gostou Do vídeo até aqui E é isso Cês Chega a notificação Classroom Eu cabo a paz Emoji bad É bom que o cara deixou Até o arroba E o Biela rapaziada Arrasta pra cima Segue aí o Biela por favor Professora Vocês vão fazer um trabalho De edição de vídeo Aluno shitposter Mano isso aconteceu muito comigo Sempre quando eu tinha trabalho De edição de vídeo Os caras já Mano Vamos fazer trabalho junto Eu não sei se você sabe Mas Eu sou editor de vídeo Tá ligado Eu sou profissional Só vim avisar Que essa noite Não haverá sol Tá zoando Cê é louco Peraí Chama meu Ô Davi Valeu mano De verdade mano Se eu não tivesse avisado Talvez eu não saberia Nossa mano Valeu De verdade Nossa O cara parece um robô Olha a carinha Meu Deus velho Mano Só eu acho Tipo assim Tem povo que acha muito da hora E só eu acho Que é meio estranho Tipo assim O cara todo musculoso Assim parece sei lá Um mutante Mano É muito tipo Olha isso velho Nossa mas pro cara chegar Isso o cara Desenha ficar 30 anos malhando Tá Blusão mandou memes aqui mano Não acredito Nossa eu já vi esse vídeo Eu já vi esse vídeo Cabelo do cara Mano Olha isso velho Não O mais engraçado É que tipo assim Normalmente tem gente Que realmente faz isso Tá ligado Pinta só que faz certo Normalmente o cara Quer deixar reto Aí o cara não Ele pintou pra como Deixa as entradas aqui ó Pum Nossa mas Verdade mano Depois desse corte Aí acho que Já apareceu umas 30 Solicitações de amizade No Facebook dele Ah não E abelha Para mano Fica congelando meu vídeo Não O abelha Vou mostrar pra vocês Pra quem não sabe Eu faço live lá na Twitch Eu faço live lá na Twitch Faço live de várias coisas Um dia eu tava fazendo live Aí do nada O abelha entrou na minha live Ele também tava ao vivo Aí do nada ele entrou na minha live Não Eu tava fazendo live tranquilo assim Editando vídeo Eu edito vídeo em live também Aí do nada o cara entra Entrando na minha live Vai vendo Vou gankar Vou gankar O Marvin joga Ah lá ó Do nada ele entrou na minha live Ah eu tava de boa Fazendo live É bom que eu fico quieto Ele focado na minha live ali O Marvin joga suave Mané Suave Aí do nada ele me seguiu Aí apareceu lá O cara já esplanando O gank vindo Pronto Aí eu percebi que ele tava na minha live Aí eu já Eu pensava que só eu parava Do nada na live Não eu também Somos dois Nem vem Nem vem mano Nem vem congelar minha live não Nem vem congelar Moleque sai da minha live Vou apresentar na minha live E a live E a live Do outro Mané A risada dele É muito bom Que ele tava tão Muito bom Aí eu fui lá Um e mandei meu drip Pra ele Vai vendo Ele tava esperando eu chegar Mandei meu drip Quando até eu demonstrei meu drip Pra ele Ele até ficou com um pouco de medo Acho Não sei se ele demonstrou um pouco de medo Mas aí ele chegou com o style dele E a gente até foi uma batalha de drip Tá ligado? Não estou a entender O primeiro afrontamento Agora sim pô Agora sim pô Fique esperto aí abelha Fique esperto aí mano Que isso mano O cara vai Ah mano Ah mano O cara tá me ameaçando aqui com o SBP mano Ó aí do nada o abelha catou e foi mandar todo mundo da live dele pra minha live Tá ligado? Rapaziada eu vou mandar todos vocês pra live dele nesse exato momento Eu quero que vocês Rapaziada eu vou mandar Rapaziada eu vou mandar Ele não sabe com quem que ele mexeu Ele não sobe com quem que ele mexeu Vamos lá rapaziada na live do Marvin Ó muito respeito com o moleque Moleque é fofinho Moleque é bonitinho Moleque é muito gente boa Gosto muito dele E ó Fofinho Eu ouvi ele falar isso daí mesmo? Fofinho Abelha Abelha Eu sou de quebrada velho Donde você me manda que eu sou um fofinho Fofinho Não sabe o que você tá mexendo mano Sou o cara mais cruel do mundo mano Eu sou de quebrada Não tenho respeito por ninguém não Fica falando isso de novo pra você ver o que vai acontecer Oi aqui é o Neymar Júnior Tô na minha segunda conta Me empresta 50 real Nossa Será que ele vai tiltar que eu tô mostrando a conta secundária dele? Quando você parar pra pensar mano Imagina que ruim Vamos supor O Neymar tá lá Ele vê um cara de gente boa Que ele quer fazer uma amizade Uma garota Ele manda mensagem Com certeza essa pessoa vai se planar pro mundo Rapaziada Neymar mandou mensagem pra mim Imagina o quão chato que deve ser Mano eu não duvido O Neymar ter uma conta fake Tá ligado Uma conta secundária Pera deixa eu Ih Encontrei Caraca velho Mano encontrei a conta do Neymar aqui rapaziada É Marvel of the Underline MV Tem 6 mil seguidores Ô mas falando sério Isso aqui é meu Instagram A gente tá com 6 mil seguidores Então me segue lá mano Por favor eu tô em busca dos 10 mil seguidores Eu quero muito arrastar pra cima Pra eu poder Sem presença É isso me segue lá por favor mano É uma meta Hashtag Marvin 10k no in Mano eu fiz esse desenho do Messi Ficou parecido Observação O Messi verdadeiro da direita Ainda bem que ele falou Qual que era o Messi verdadeiro mano Senão eu não ia identificar Mano ficou igualzinho Nossa essa sombra velho Eu achei parecido Dicas de como ajudar o Neymar Arrasta pro lado 1. Evite respirar muito Neymar precisa de oxigênio Tá 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 Vamos pro próximo já Deixa eu Entendeu Precisa de oxigênio Evite usar energia elétrica Neymar precisa de energia Pra carregar a JBL Ah velho O brasileiro não tem como Evite tomar água O Neymar precisa de água Para tomar um banho E mulher seu moicano Nossa velho Saudade moicano Neymar Mano eu cliquei no Eu cliquei no vídeo Na maior inocência do mundo velho Eu jurei que esse é aquele meme do Educoff Do você foi avisado Já percebeu que não existe nenhum Edu chamado Lucas Deve ser porque Mas vacilou morre sim Essa daí é que eu postaria Nos status family Carlos Carlos acabou o meme É isso É isso rapaziada Carlos Meu Deus Pra mim os melhores memes Que não tem sentido Whatsapp Da Baby Nossa o do Da Baby Eu não tô aguentando esse dia É muito bom velho É bom porque tipo O Da Baby Parece que você tá falando The Baby Que é o bebê Só que é da Baby Aí todos os filmes que tem um bebê Os caras falam The Baby Parece que eles não vão dar Baby Pernambuco Frevo Rio de Janeiro Samba São Paulo É muito bom esse espaço Parece que os caras Tão tomando choque Ele só manda aqui Tá jogando o ombrinho pro lado Esse jogo assim É novo Hoje eu vou quebrar Essa latinha de Sprite Nossa Olha só Esse choro de criança Eu vou até tentar Pera 3, 2, 1 Nossa Mano eu dei um soco Amassou tanto Oi galera Tão falando aí A lenda do homem das caras serguidas Já tô toda arrepiada Aqui ó Você pode ver Pra quem não sabe Eu fiz um vídeo falando A lenda do homem das caras serguidas E teve muita gente Que viu velho No Youtube Muita gente começou a postar Não sei se meu vídeo Influenciou alguma coisa Mas do nada Esse meme começou a Crescer muito Tá ligado É um homem das caras serguidas De nada por divulgar você viu Ela falou alguma coisa Se fazer surpresa Vou fechar o olho E fazer surpresa O moleque só dá um socão no olho Nossa eu odeio Porque a gente faz assim Nossa eu senti daquia Essa baba velho Ele engasgou de verdade Não é possível Parece briga de cachorro Nossa tem um vídeo Um moleque limita A briga de cachorro Que é muito bom Vai começar agora Imediatamente O gato brigando com o cachorro E o dono reclamando Cuidado hein Caraca velho Wolverine 2 Da hora Que que é isso Música do Chaves É isso É um frango caminhando Ao som de música do Chaves Meu Deus É muito bom Muito bom Nossa isso daí Eu já vi É triste Maurício Eu não consigo Me arremessar mais Só a poupinha da Ai Eles vão voando É isso É isso Que é isso Esse efeito sonoro Parece efeito sonoro Desenho Mano E os caras estavam com o microfone Então provavelmente deixa eu ver Um homem acusado de roubo É agredido em Belém As imagens mostram um grupo de moradores Correndo atrás do suspeito Ele tenta se esconder dentro de uma padaria Mas as pessoas estão revoltadas E vão atrás pra bater O rapaz consegue se recuperar Mas na hora que vai dar explicações Para a reportagem Leva uma paulada na cabeça Que é isso O policial Pega Timidozinho Timidozinho Nossa velho Esse meme é antigo Mano 2020 O moleque só chega Que dá uma voadora Pré Vai teia Humor Esse humor Me quebrou Bom dia grupo Como ele vem Como ele vem Esse emoji velho Eu acho que essa é a mensagem Que deveria ser espalhada No grupo da família Não bom dia com emojizinho Tem que ser essa Ah não Esse vídeo é muito bom velho Mas eu vou ver de novo Super choque É velho O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Gabriel Monteiro O nosso herói brasileiro Boa Até rir O pior que tá marcando aí Falta um pouquinho Pra daqui a pouco Esse vídeo não velho É muito bom o jeito que ele fala Falta um pouquinho Pra daqui a pouco Zói suas piadas Eu comprei Eu não sei o nome Cremorais Você é o nome Meu irmão Tudo que eu podia fazer Eu fiz Comigo agora Sou a sonda Lá Tô saudade Meu Deus velho Nossa Eu provavelmente Vocês não vão ter Vezes Mas o cara Aponta um bagulho Lá do clavide E aí chegou outro Com uma nerf Não é nada pesado Rapaziada Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse Eu curto muito Gravar esse estilo de vídeo Também vocês curtem muito Eu vi que vocês curtem Quando é vídeo de meme Assim Pai eu vou tentar trazer mais Então se você quer ajudar Coloca uns memes lá Engraçados Tá ligado Mas aí estamos juntos Beijão do Marcão É nóis E agora só tem uma coisa Um desafio aqui pro abelha Tá ligado abelha Vai encarar